Pessoal, a limpeza do rio ainda não terminou, né? Ele está sendo feito em vários pontos aqui em Barão de Cocais. Uma das grandes obras que estão sendo feitas. Eu tenho falado muito sobre as PPPs, que são as parcerias públicos-privadas. Às vezes as pessoas não entendem, não sabem como funcionam. Muita gente está criticando sem conhecer como está sendo feito. O que está acontecendo, gente? Foi feito entre a Prefeitura de Barão de Cocais, a Vale, uma parceria, um acordo para a limpeza do rio. A limpeza e desastoreamento. Então, o rio São Miguel, São João, Cortaguela e outros estão sendo limpos. Isso demora, porque a extensão é muito grande, né? A obra começa, vai nesse pedaço aqui, por exemplo, já foi tudo feito. Até lá na frente, já foi tudo feito. Tem alguns pontos que começou, parou, foi para outro ponto. Mas todo o rio, todo o córrego vai ser limpo e vai ser desastoreado. O detalhe é que isso demora. Já tem dois meses, se não me engano, que está sendo feito. Mais ou menos uns dois meses, uns 45 dias. E as pessoas têm pressa. É normal que elas tenham pressa. Mas é importante a gente entender como que isso está sendo feito. Como que essa parceria público-privada está sendo feita. Por que ela está acontecendo? Desde o ano passado, o prefeito conseguiu um acordo com a Vale e a Vale deu o dinheiro. Se não me engano, 7 milhões. Se eu tiver errado, depois eu confiro. Esse dinheiro não veio para o córrego da prefeitura. Ele foi para uma conta específica e só pode ser usado para isso. Então foi feita a licitação e a empresa está fazendo esse serviço que eu estou acompanhando, estou achando muito bacana. Parceria público-privada, gente, é quando a prefeitura não faz o serviço. Quem faz o serviço é uma outra empresa. Mas a mando da prefeitura. A prefeitura não gasta o dinheiro aqui e vai gastar o dinheiro em outro lugar. Então é bom que vocês entendam que isso é importante para o município. Aliás, isso é importante para todas as cidades. Porque o dinheiro que seria gasto aqui, ele vai ser gasto na saúde, na educação e em outro lugar. Conseguem entender? Não há nada de errado, não há nenhum tipo de licitude. É uma coisa que acontece em todo o Brasil. E como é uma empresa particular que vai fazer, gente, a empresa consegue fazer muito mais rápido. Ela não está presa à licitação, à tomada de preço. Ela faz o jeito dela, desde que tenha qualidade, desde que seja feito e bem feito. Porque quando a prefeitura vai fazer, tem que passar por todo aquele trâmite da Lei 8666, que demora, que agarra, aí a empresa começa, para aquela treinadada toda. Então era só para explicar para vocês isso. Nós estamos com o projeto de ampliar essas PPPs, sim, para a educação, para a saúde. Não é terceirizar, não confundam terceirizar, mas fazer obras, construir prédios, melhorar a qualidade de vida do cocaense através das parcerias públicos-privadas. Quase que eu engasguei, né? Parcerias públicos-privadas, né? PPP. Isso dá para fazer. Isso a gente vai fazer juntos, viu? Eu sou o Heitor Bragança, candidato a vereador aqui em Barão de Cocais. Meu número é 40456. Um grande abraço e seguimos a caminhada. Tchau!